Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Bert Galera, no vídeo de hoje, como vocês sabem, o meu irmão diz ser um sarrador profissional E o que vai acontecer nesse vídeo? Eu vou falar pra ele me fazer alguns desafios E se eu conseguir fazer, eu também quero ser um sarrador profissional Se eu não conseguir, tudo bem, eu não vou ser um sarrador profissional Mas vamos lá que eu vou falar, Bruno, eu quero que você me faça alguns desafios Pra mim ser um sarrador profissional também Se eu conseguir, eu também vou ser um sarrador profissional Não é verdade, Luísa? É verdade, senhor Então vamos lá propor esse desafio pra ele Ele tá lá no quarto dele e eu vou propor isso pra ele Vambora Vem comigo que eu já vou até treinar numa sarradinha daqui Cada degrau Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez É hoje que eu vou virar um sarrador profissional Come on, 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 vem Bruno Nete Sacanagem Zé, é o seguinte, mano, eu tô gravando um vídeo aqui E é o seguinte, Bruno, você é um sarrador profissional, certo? É, eu tava sarando aqui Não, tudo bem, você é um sarrador profissional E é o seguinte, eu também quero ser um sarrador profissional, certo? E eu quero que você me passe alguns desafios de sarrador profissional E se eu conseguir, eu também vou virar um sarrador profissional Você sabe que não é bem assim, Bruno Não, é assim sim, Bruno Se eu conseguir fazer tudo que você conseguir fazer, eu vou virar um sarrador profissional Sempre com meu irmão, até comentar nos meus vídeos do Tik Tok Nossa, só faltou sarrar no negócio Não, pelo menos não sarrou no negócio Falam isso pra mim, mas eu nem sei sarrar Agora eu vou aprender com o Brunete Mas eu não vou decidir se você vai se tornar um sarrador profissional Quem vai decidir são eles Então comentem se ele merece ou não ser um sarrador profissional Cuidado Até na câmera, Bertinho Até na câmera, Bertinho Você não vai dar Claudinho não gosta Vai começar o duelo de sarradas Não esquece do like, senão 50 mil anos de azar Se inscreve no canal que a gente tá rumo a 9 milhões Ativa o sininho, tá saindo dois vídeos por dia, um de manhã e um à noite Se você perdeu o gol, faz mara o teu irmão os mestres, tu falou com essa voz Porque eu sou sarrador profissional Mano, meu irmão fez eu até pôr tênis pra sarrar, gente Vai pra lá, Luizão, Claudinho Que vai ser feito o primeiro desafio Na câmera lá, Chica Na câmera lá Posso ir? Deixa eu analisar bem, né Portal com sarrada E esse é o primeiro desafio, Luqueta Malagueta Mortal cai de costa no ar Dá essa rada e cai De pé Cravado Sua vez Tô me arrependendo, gente Mas vamos lá Eu vou tentar fazer esse desafio Lembrando que esse é o mais fácil, tá É o mais fácil? É Vai lá no meu corte Mostra o vídeo Quantas chances eu tenho? Três chances É, eu tenho que ter três chances, né Porque eu sou sarrador profissional Eu sou sarrador iniciante É, vai lá Um, dois, três e... Vai com o outro moleque Boa! Quase Vai com o outro moleque Boa! Faz só ficar de pé Você tem mais uma chance Na verdade, duas Ah, então tá bom Já acerto Vai de novo Boa! Três Dois Um e... Peraí, peraí, peraí Agora vai Vai! Eu me desquilibrei Vai! Tcharam! Tcharam! Eu consegui, Luizão! Consegui o senhor Toca aqui Parabéns Obrigado Você passou o primeiro nível Aqui no vaco Vamos pro segundo nível Lembrando que tem uma certa diferença Vocês viram Eu caí cravado Ele caiu meio torto Porque ainda não é o sarrador profissional Mas quem sabe ele será hoje? Você vai decidir Comentem aí Nossa, eu falei que ia parar de bater na câmera Mas eu não parei Segundo nível Gente Já estou me sentindo um sarrador profissional Nem pense nisso que eu escutei Só está começando Esse vídeo eu postei no meu TikTok O ganso joga a bola aérea Eu dou uma sarrada E enterro Preparado o ganso sem pena? Preparado Você vai ver que é de primeiro Sarrador de profissional nunca é Vamos lá Aperta o que você acha, ganso? Não, está certo Está certo Posso ir? Pode ir Preparados pela... É muito difícil isso aí, Bernardo Forças da profundência Tem que acionar, tem que ter um lance Sei lá o que Tem que se conectar com a sarrada Não é uma assim tipo sarrada É? Posso ir? Pode ir O que você é? O que eu sou? Sarrador O que eu sou? Sarrador profissional Segura o meu celular, irmão Segura sim Muito obrigado Vamos lá, nível 2 Vamos lá Calma Não, tem que se conectar O primeiro nível foi fácil Você não precisou se conectar Não, eu vou me conectar agora Agora se conecte Pelo as forças da profundez Faz isso aqui, ó Faz isso aqui, ó Vai Pelas forças da profundez Não, não, não Errou Pelas forças da profundez Ah, tá Pelas forças da profundez Agora você consegue Três chances Salve 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 Alimenta isso, ó Pum 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 Ha 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 Três Dois Dois Dedé Aquele lançamento Três Dois Um E Uh 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 Valeu, Maru Foi com uma mão Uh Vai Se conectou demais Se conectou Deu, deu, valeu Oi, valeu Toca aí Terceiro nível Ai, gente Não eu aqui Gravando, Claudinho Sim, senhor Vem até mim Tô indo Mestre de chama Próximo nível Sarrada Com skate Posso ir? Posso Não esquece do like, hein Like, inscrição no canal Dois vídeos por dia Rede social Pelas Forças Forças Da Profundeza O Luqueta gosta de uma sombrinha Posso ir? Tá gravando? Tá gravando Uma sarrada maligna No ar No ar O movimento é o seguinte Chutou Sarrou, caiu Depois de ver no replay Eu não vinto pra vocês Agora que é a hora que você dá Tá esquecendo hoje, Claudinho É que eu gosto quando você fala Agora que eu quero que você derrissar Não, mas toda vez também fica sem graça Acabou No próximo eu dou risada Terceiro nível Lucas Bert As profundezas Te chamo As forças Da profundeza Três chances Vamos Vamos lá Três Dois Sarrada Flip giratório Errou a primeira chance Ai, gente Agora eu tô sentindo merda Porque eu já errei Você só tem mais duas tentativas Pode ir Vamos lá Mentira Consiguiu Mas eu não sei se teve É, tudo bem Ele não é profissional ainda É, é uma dor Deu uma sarradinha meio fraca Não Foi uma sarrada com estilo Vai É, ele foi aquele negocinho Meio pinguim mole Mas Vai ter que tirar isso do vídeo Lucas Bert Ai, isso é o que eu cair Quase caiu Desculpa Está pronto Por o quarto e último desafio O último para mim Ser um sarrador profissional Sim, senhor Tá bom Estou pronto A coragem vai ter que ser Mais forte Já estou me conectando Com as plantas Pega o skate Pega o skate, irmão Não Oh my god Muito obrigado plantas O desafio é pular De lado alto Na cama elástica Agora ele vai provar Se ele é corajoso Porque o sarrador profissional Além de habilidoso Além de idiota Retardado E problemático Ele é o corejado Corajoso Tudo errado Tudo errado O que eu falei Ele é uma retardada E se você não mentiu Próximo desafio Que vai consagrar Meu irmão Se ele é um sarrador profissional Não É o pulo na cama elástica Vai arregar Ou vai tudo Não saberei Pelas forças Da profundez Eu não vou conseguir Man Pô, Brunão Ele acha que é lobo É, ele acha que é o lobo Você vai decidir Se vai ser um sarrador profissional Ou um arregador profissional Gente, é sacanagem Fala pra ele fazer um pouquinho mais fácil É muito alto pra falar daqui Suave Eu tenho medo, gente Não dá Não vou conseguir Ah, Brunão Deixa eu fazer outra coisa, Zé Não Ele arrigou Tá na cara do arrigão Pera aí Ô, gente Sem zoar É muito Eu tenho medo de pular da cama elástica É Quem não é profissional é assim Tudo bem Vamos fazer o seguinte Esse vídeo Você não se tornou um sarrador profissional Ah, Brunão Mas Pode ter uma parte 2 Se tiver 100 mil likes E daí eu mudo o percurso inteiro Ah, não Não Eu quero ser sarrador profissional Não Mas você vai poder Mas depende dele 100 mil likes 100 mil likes Se eu faço uma parte 2 Mudo totalmente As missão As performance As performances A gente faz uma parte 2 E daí você pode ser consagrado O que você acha? Ah, tá bom Vai Deixa o like Se inscreve no canal 9 milhões Rede social está passando Tamo junto Vida boa Nieバイ O que você acha? Não 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 Tchau, tchau.